E aí campeões, tudo certo? Vamos lá, vamos a mais um vídeo de estratégias aqui Tá? Uma oportunidade bem bacana aqui pra gente pegar uma Natasha Tem um pessoal que acha bem engraçado esses nomes É que eu gosto de batizar as minhas estratégias, tá galera? Então, vamos lá Uma opção bem Uma oportunidade bem legal aqui Tá? Vou usar a proteção aqui no 0x0 Depois eu explico pra vocês Vou colocar 50 de proteção Nem deveria ter usado tudo isso, mas enfim, já foi Tô me baseando nessa Nessas Nessas máximas aqui, galera Já mostro pra vocês, é só ver Fazer também o cálculo da próxima aqui Terminou um a zero Não bater proteção Não bater a principal Vamos lá Eu dobro aqui Ok Ok Eu vou continuar na mesma Mesma proteção Só que daí Pera aí Eu vou colocar aqui, galera 100 reais na proteção Vou pausar aqui Pra gente voltar daqui a pouquinho Quando o jogo tiver começado Vamos lá A partida vai começar Lembrando aqui, galera Se bater proteção Se der zero a zero Retornar de 300 Vai retornar praticamente O que tinha a banca antes E Na outra A gente vai retornar uns 360 e um pouquinho Vai dar um lucro legal Não tchau Agora Vamos lá Vamos lá 100 a 0 já? saiu 1 a 1 por pouco não bateu a nossa entrada vamos lá vamos lá vou usar aqui do 0 a 0 de novo só ver aqui o retorno 170 não sei deixa eu ver aqui só 200 uh-huh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1,0 aqui, 1,0 aqui. Então isso tudo estaria retornando pra gente, seria as nossas águas, digamos assim, durante a corrida. Olha só. Tudo batendo proteção aqui, galera, olha só. Proteção, proteção, proteção. Então, tudo devolve os nossos dinheiros. Tá, atenção de novo. Tá, vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver. É, 8 minutos de vídeo, tá? Acho que vai dar pra pegar outro aqui. Vou mostrar pra vocês o green, né? Bem legal. Esse aqui eu aumentei um pouco a mão, galera, porque eu sabia que tava próximo, tá? Eu sabia que tava bem próximo. E pra pegar um green legal. Esse foi o primeiro trading do dia. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês agora, então... Então, vamos lá. Fazer outra análise aqui.